Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre o menu Finanças, Contas a Pagar. Então acessando aqui em Finanças, Contas a Pagar, podemos incluir o lançamento de uma conta, clicando no botão Incluir Conta, onde podemos definir, selecionar um fornecedor ou também caso não tenhamos ele cadastrado, podemos clicar aqui no sinalizador ao lado e incluir o cadastro rápido desse fornecedor. Então após informar o fornecedor, vamos informar o vencimento, o valor dessa conta, a data de emissão será a data atual, podemos informar o número do documento, aqui no histórico vamos definir o histórico dessa conta a pagar, podemos selecionar uma categoria de receitas e despesas, também podemos selecionar um portador, no caso de ter um banco cadastrado e a ocorrência. Em seguida vamos salvar essa conta, ela irá aparecer na nossa listagem com a situação vencendo hoje. Então em seguida, clicando no menu Informa DV, temos algumas opções, como baixar a conta, cancelar a conta e excluir. Então vamos clicar em baixar conta, a origem, podemos selecionar qual a conta ou qual o banco. Aqui em mais opções, poderemos informar juros, descontos, acréscimos e caso seja um pagamento parcial, podemos informar o valor que está sendo pago. Em seguida vamos salvar e essa conta não irá mais aparecer aqui na listagem, para que a gente possa visualizar, a gente clica aqui no menu Informa DV, clicamos na aba pagas e irá aparecer essa conta com a situação paga. Aqui então temos algumas opções de filtros que podem ser utilizadas para localizar determinada conta. Caso essa conta tenha sido baixada de forma incorreta, podemos estornar esse pagamento. Selecionando a conta, vamos clicar em gerenciar pagamentos, selecionamos a conta e excluímos pagamentos selecionados. Então aqui vocês vão poder observar que a conta vai aparecer aqui novamente como vencendo hoje. Então aqui a gente pode voltar e baixar ela da forma correta. Aqui no lado direito também existem algumas opções, como imprimir a listagem de contas a pagar, imprimir agrupado por fornecedor, baixar as contas selecionadas, excluir selecionadas, gerenciar pagamentos e gerenciar contas recorrentes. E abaixo aparecem os totais. Lembrando que as contas a pagar, elas podem ser incluídas manualmente ou originarem-se de um pedido de compra, por exemplo. Então poderá ter um pedido de compra ou uma nota de entrada, fazer o lançamento de contas e vai aparecer aqui na nossa listagem. Eu vou incluir um pedido de compra para mostrar para vocês como que seria essa inclusão. Vamos incluir aqui um fornecedor, vamos incluir um produto, colocar aqui quantidade 1, vamos colocar um valor. E aqui nas condições de pagamento é necessário que a gente informe quais são as condições, clique em gerar parcela, será enviado para o contas a pagar. Então vamos salvar e vamos lançar contas. Quando lançamos contas, acessando finanças contas a pagar, irá aparecer aqui essa conta e no histórico vai informar que é referente ao pedido de compra. Então os lançamentos podem ser feitos dessas duas formas, ou a partir de uma compra ou feito manualmente. Espero que esse vídeo tenha contribuído, qualquer dúvida poderá entrar em contato com nosso suporte e até o próximo vídeo.